O jornalista e historiador luso-brasileiro João Vítor Pires Para escrever este Classificados da Corte que vamos falar hoje Estudou mais de 9 mil anúncios publicados pela Gazeta do Rio Um jornal brasileiro do início do século XIX No período entre as invasões francesas e o regresso de Dom João VI a Lisboa Regresso que faz exatamente 200 anos no próximo dia 3 de julho Um grande livro que retrata a vida no Brasil daquele período em que o Rio de Janeiro Passou de mera cidade colonial a capital do Império Olá João, bem-vindo Obrigado pelo convite, é um prazer aqui estar com você Obrigado por ter aceitado falar aqui connosco João, este livro tem muitas, muitas vertentes Nós há pouco falávamos sobre isso Mas uma das, fala no fundo de toda a sociedade e de toda a política E de toda a economia daqueles 20 e tal anos Desde a chegada da corte portuguesa ao Rio E desde a partida do rei, do regresso do rei a Portugal Mas o que mais, pelo menos quando eu li o livro o que mais me tocou Foi a questão do escravizado O Rio de Janeiro naquele período, estamos a falar entre 1807 e 1821 Foi a cidade do mundo que mais pessoas escravizadas recebeu de África Nomeadamente vindos dos territórios que pertencem hoje à República de Angola Conheces, nós conhecemos, tu conheces o número exato de escravizados Que aportaram no Rio de Janeiro durante estes 20 anos, 15 anos? Foram 13 anos, entre março de 1808 Que é o período, é o mês em que Dom João VI desembarca no Rio de Janeiro E abril de 1821, que é quando ele regressa para Lisboa Só chegaria em julho, como você mencionou Vai completar agora 200 anos do desembarque Dom João VI de volta em Lisboa Agora, o número exato de escravizados que desembarcaram no Rio de Janeiro Seja nesse período em que Dom João VI esteja no Rio Seja em qualquer outro período do período colonial no Rio de Janeiro Nunca é exato Nós temos estimativas Existiu e existe um projeto de muitos historiadores ao redor do mundo Que se chama Transatlantic Labor Trade Database Que é uma base de dados online Que muitos historiadores ao redor do mundo E muitos deles brasileiros, outros ingleses e de outras nacionalidades Reuniram todos os registros que existem de navegações Que transportaram escravizados do continente africano Para os Estados Unidos, para o Brasil Para qualquer que seja a região O que essa união de registros nos diz É que ao longo dos quase quatro séculos de escravização no Brasil Foram cerca de 4,8 milhões de pessoas transportadas para o Brasil E escravizadas no Brasil Desses 4,8 milhões No século XIX Foram 2,2 milhões Para o Brasil Sendo que o Rio de Janeiro Desses 4,8 milhões Abrigou 2,2 milhões Nesses 400 anos E no século XIX Cerca de 1 milhão Agora, no período de Joanino Especificamente O que essa base diz Mas a base não diz especificamente o período de Joanino Os números que eu tenho aqui agora Poderia até pesquisar Mas os números que eu tenho aqui agora É que entre 1.807 e 1.828 Ou seja, já após o período de Joanino Foram cerca de 500 mil Mas precisar ali especificamente quantos foram nesse período Foram centenas de milhares Podemos dizer assim Mas exatamente quantos foram é complicado Quem está a ouvir e não achar este número impressionante Pensemos que há 200 anos a população mundial Não sei se passaria mil milhões Portanto, deveria ser sete vezes mais pequena Que a população atual hoje Portanto, isso nesse contexto É um número extraordinário Mas João, eu li este teu livro Foi uma bela surpresa ali Com muito, muito interesse E nós ao percebermos estes anúncios Ligados ao... Que tu estudas Tem muitos anúncios ligados, por exemplo Ao imobiliário A compra e venda de imóveis no Rio de Janeiro Imagino, porque quando chegou lá De repente 15 mil pessoas vendas de Lisboa Imagino o impacto que isto teve na questão imobiliária Falas também dos livros Eu comisto é um programa sobre livros O mercado de compra e venda de livros no Rio de Janeiro Era extraordinariamente dinâmico Bons tempos Hoje, se calhar hoje, era bom termos Essa porcentagem enorme do mercado livreiro Mas, outra vez Os anúncios que mais perturbam São realmente aqueles relacionados com a compra e venda De pessoas de escravizantes Tu referes que nesse livro Se bem me lembro No livro, nesse período Aportam 735 navios negreiros Segundo esse estudo Segundo essa base de dados Que eu lhe disse agora Você coloca lá o período Entre 1808 e 1821 Os registros indicam 735 embarcações Do continente africano Para o Rio de Janeiro Nessa altura Mas podem ter sido mais De certeza que existiram Muitas embarcações Que nem sequer foram registradas Claro, claro, claro Mas, voltando a falar dos anúncios No meio desses anúncios De casas e de livros Existem esses anúncios De compra e venda Ou até de procura De escravizantes que fugiram E o proprietário Faz um anúncio Para ver se alguém encontrou O escravizado com uma cicatriz ali É muito interessante Mas isso Nós vamos ao nível De coisificação Do ser humano Que quem der o livro Eu aconselho vivamente A deste livro É impressionante Porque A coisificação É mesmo extraordinária Bem, mas falam-nos Desta viagem Desta viagem Viagem oceânica Esta travessia do Atlântico Como é que era O cotidiano dos escravizados Nos primeiros dias Em que lá chegavam Os castigos que sofriam Eu sei que isto é Muita pergunta Pois é Eu aqui nesse Eu no livro Eu foco muito O meu documento De estudo Foram as mais de 1600 edições Da Gazeta do Rio de Janeiro Que é o primeiro jornal Da história do Brasil O primeiro jornal Impresso no Brasil Da história O Brasil Só teve o seu primeiro jornal Com a chegada Da corte portuguesa Na cidade Em 1808 Ou seja Quase 170 anos Depois de Portugal Ter o seu primeiro jornal Mas era uma espécie Jornal do governo Não era Era um jornal estatal O jornal pertencia A monarquia Ao governo De Dom João VI E seus ministros O jornal mais especificamente Pertencia A Secretaria de Estado Dos negócios estrangeiros E da guerra Só aqui fica claro Que é um jornal estatal Mas na última página Publicava aquela sessão De anúncios Que são o que nós Hoje em dia Chamamos de classificados E esses anúncios Era o que a população Pagava A partir de 1817 Esses anúncios Fão ser pagos Antes eram gratuitos A população ia lá E mandava anunciar Alguma coisa Que queria vender Isso poderia ser imóveis Poderiam ser livros Poderiam ser carruagens Cavalos E até Pessoas escravizadas E esses anúncios Dos mais de 9 mil Anúncios que eu li Cerca de 1.400 São relacionados A essa compra e venda De escravizados Muitos deles Volta a 15% Volta a 16% E muitos deles São de fuga De escravizados Só que a fuga Também era um negócio Na época É curioso isso Porque os senhores Dos escravizados Quando publicavam No jornal Eu procuro O meu escravo Que fugiu no dia tal Com os seguintes sinais E descrevia As cicatrizes Ou os sinais de golpes Que aquele indivíduo tinha Ou as roupas Que usava Ou A nação De que era O que era a nação Era a forma Como a população Na época Indicava a origem De um indivíduo Então a nação Podia ser Angola Que eram aqueles Que tinham vindo Do Porto de Luanda Podia ser Benguela Cassange Moçambique Mina Que eram aqueles Que vinham Da costa da Mina No atual Nigéria Benan Ou seja Esses anúncios Descreviam muito Sobre esses indivíduos E Por mais que não tinham Não eram anúncios Que tivessem sido Descritos pelos escravizados Obviamente Mas dizia muito Sobre o cotidiano Desses indivíduos E do que eles passavam E com o que trabalhavam Isso tudo é muito interessante E eu estava a dizer Que a fuga Era um negócio Porque os senhores Quando anunciavam A fuga de um indivíduo Ao fim do anúncio Eles diziam Quer encontrar O meu O meu O meu O meu preço Fugiu Oferecia uma recompensa E eu calculei Ao longo desses Treze anos De circulação Da Gazeta do Rio de Janeiro Eu fui anotando Todos esses anúncios Que indicavam Um fugitivo E que Oferecia recompensa Portanto Dá uma média Mais ou menos Vinte e quatro mil réis Que eles ofereciam Por um indivíduo fugitivo Vinte e quatro mil réis É muito difícil Fazer essa Adaptação de moedas Eu ia te pedir isso Mas eu sei que é complicado É difícil Eu faço no livro Faço A partir De um processo semelhante Que fez o Laurentino Gomes Que também é um jornalista brasileiro Que tem estudado muito A escravização E ele faz essa adaptação De moedas Mas é muito arriscado Mas dá Vinte e quatro mil réis Dá mais ou menos Do que hoje em dia Seria cerca de dois mil reais Coisa de quinhentos euros Mas repito É É uma estimativa Muito arriscada Olha Vamos então Pôr a questão Esta questão interessantíssima Dos africanos escravizados E vamos falar Do Rio de Janeiro Propriamente dito Em 1808 Bem Há estudos que indicam Um inglês Uma obra de altura Do médico do inglês Esquece-me agora o nome Ele apontava Em 1808 O Rio com uma população De cinquenta mil pessoas Cinquenta mil pessoas O John Leukock Exatamente John Leukock Bem E de repente Fugidos Das embasas Napoleónicas Chegam Milhares De fidalgos Portugueses Vindos de Lisboa O número também Não é líquido Acho que o máximo Há na volta Dos quinze mil Há estudos Há documentos Da época Que falam Até em dezoito mil Há estudos Que falam Em dez mil Tem um historiador Brasileiro Chamado Jurandir Malerba Que ele fez Ele investigou Mesmo Tudo que ele conseguiu Acerca desse Suposto número De indivíduos Que vieram Com a cor de portuguesa Para o Rio de Janeiro Ele estima Entre seis e quinze mil Mas é um número Que talvez Nunca vamos saber Exatamente Tem uma grande amplitude Bem Mesmo assim Estamos a falar De uma De uma cidade De cinquenta mil habitantes Sem dúvida E qual foi Que impacto É que isso teve Do ponto de vista Económico Social Mas também do ponto de vista Por exemplo Das propriedades Como é que a cidade Cresceu nessa altura Imagino que o Rio de Janeiro Se transformou De um momento para o outro E muito rapidamente Sim Você pode avaliar Esse impacto Da chegada Da corte portuguesa Sobre vários aspectos Sobre várias perspectivas Digamos assim Uma delas Como estávamos falando Há pouco É sobre a questão Dos indivíduos escravizados Porque como a população Aumenta muito Aumenta muito também A demanda por mão de obra E naturalmente Da forma Como a economia Funcionava na época Aumenta muito também Essa importação De indivíduos escravizados Do continente africano Mas também você pode avaliar O aumento populacional É enorme E isso vai gerar Por exemplo Uma grande demanda Por habitações Na cidade E isso reflete-se Inclusive Nos anúncios de jornal Que dos mais De nove mil anúncios Que eu li Cerca de mil De mil e oitocentos São de anúncios De compra Ou venda De imóveis Ou seja Vinte por cento Dos anúncios de jornal Eram relacionados Ao mercado imobiliário Que foi o mercado Mais movimentado Nessa época Justamente por essa Grande demanda Que surge E não só a demanda Para os habitantes Os habitantes comuns Vamos dizer assim Que viviam na cidade Do Rio de Janeiro Houve a questão De que com a chegada Da corte Surgem também Os primeiros impostos Até a chegada Da corte Até a chegada Da Família Real No Rio de Janeiro Não existia imposto Territorial No Rio de Janeiro Então surge nessa época O que na época Se chamava A décima urbana Foi o primeiro imposto Territorial Da cidade do Rio de Janeiro Então as pessoas Não pagavam impostos Do nada Se viram obrigados A pagar impostos E isso vai fazer Aumentar o preço Do imóvel O preço do aluguel Então muitas pessoas Vão ser obrigadas A sair de suas habitações E eu mostro isso Também no livro Não só pelos anúncios Do jornal Mas também a partir De algumas demandas Algumas Algumas cartas Que alguns habitantes Da cidade Se reúnem E enviam Para os ministros Da corte Reclamando o aumento De preços Que eles Na altura Atribuem esse aumento Do aluguel Dos imóveis Na cidade do Rio de Janeiro A chegada dos estrangeiros Inclusive eu mostro Uma carta Em que um habitante Diz que os estrangeiros Estão dispostos a pagar Valores altíssimos Pelos aluguéis Quando falas em estrangeiros Estás a incluir os portugueses Não Os portugueses Não são os estrangeiros Os estrangeiros De outras nações A carta específica Que eu estou citando Falava dos ingleses Porque O período Muitos franceses Para a cidade do Rio de Janeiro Digamos que eles já começam A ser bem-vindos Porque enquanto Napoleão Ainda estava A comandar a França Os franceses não eram Existiam muitos franceses No Rio de Janeiro Mas vamos dizer assim Não eram muito bem-vindos Mas a partir Da segunda metade Após o Congresso de Viena A cidade do Rio de Janeiro E eu mostro isso Pelos anúncios de jornais Pelas lojas Que anunciavam Os seus produtos à venda O Rio de Janeiro É inundado Por lojas francesas Que vendiam chapéus Roupas Carruagens francesas Vendiam tudo A rua do Ouvidor Por exemplo Na primeira metade Do Rio de Janeiro Na primeira metade Desse período Entre 1808 e 1814 Tinha mais lojas inglesas Principalmente lojas de vidros Inglesas Boticas inglesas Mas a partir Da segunda metade A rua do Ouvidor Se transforma basicamente Numa rua francesa Podemos dizer assim Então Também O impacto da cor Também tem esse lado Dos estrangeiros E Sobre diversas perspectivas Ao longo do período Isso vai mudando Conforme O mapa político Da Europa Também vai mudando E esse O impacto da corte Como eu estou a dizer Pode ser avaliado Sobre várias Diversas perspectivas Dessa forma E além disso Também o desenvolvimento Da cidade A iluminação pública É expandida Sem empalhamento A alimentação das ruas Surge a primeira força policial Da história do Rio de Janeiro Que foi a Guarda Real Olha E tu falaste Isso seria um impacto positivo No crescimento urbano Da cidade Mas tu antes citaste Não podemos colocar Não podemos colocar a culpa Dos impostos Na corte Digamos assim Não, mas não só dos impostos Mas dos outros Do impacto Do impacto Sim, sim, sim Compreendo O Rio de Janeiro Com a chegada da corte Ele se torna a capital Do reino de Portugal Mais adiante E eu acho que era natural O sentimento nativista Do povo brasileiro Não surge com a chegada da corte Isso não Já existia antes Mas ele Já existia antes Sim, isso pode se ver Por revoluções Como a Inconfidência Mineira No final do século XVIII Mas esse sentimento Ele cresce naturalmente Com a chegada da corte O Rio de Janeiro Tem um sentimento De independência Que com o Regressos Do João VI Depois Portugal Tenta recolonizar o Brasil Digamos assim Mas naturalmente Isso nunca mais aconteceria A partir do momento Que a região experimenta O sabor da independência Podemos dizer assim Com a corte A residir na cidade Tem emancipação no fundo Exato E agindo Sobre suas próprias forças Digamos assim Com o regresso do rei Para Lisboa Era natural Que Portugal Não iria nunca Recolonizar o Brasil E que haveria Essa emancipação Era natural Então Essa perspectiva Do impacto Da chegada da corte Na independência do Brasil Eu acho que é a forma Como mais se olha Para esse período Que é basicamente A consequência natural Da vinda da corte Para o Brasil Seria a independência Mas eu nesse livro Olho para esse período De uma outra forma Que é uma espécie De micro história Digamos assim Que é ver O que é que se passava Ali nas ruas O que é que se passava Nas lojas Como é que os habitantes Do Rio de Janeiro Agiam Como é que eles se comportavam Como é que eles pensavam E eu analiso tudo isso A partir desses anúncios Do jornal Que eu acho que É uma forma curiosa De olhar para esse período E é um manancial De informação extraordinário João Obrigado Obrigado por teres falado Connosco Bem aí quem nos ouve Quem nos vê Não se esqueça Classificados da corte Podem ser comprado Em qualquer loja online Ou se preferir Requisitado Na biblioteca Da Fundação Calgo School Banker Em Paris Obrigado E não se esqueça Ler é o melhor médico Obrigado Nuno